Espultonho Cautra, glória a Deus, batalhas, aleluia. Espírito Santo, glória a Deus, batalhas, aleluia. Espírito Santo, glória a Deus, batalha. Espírito Santo, glória a Deus, batalha. Espírito Santo, glória a Deus, batalha. Espírito Santo, glória a Deus, batalhas, aleluia. Espírito Santo, glória a Deus, batalha. Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.